E aí, pessoal, tudo bem? Agora sim, agora estamos tudo certo. Me digam aí se está tudo certinho, beleza. Acho que agora está tudo belezinha. Mas eu espero o ok de vocês aí, dizendo se está tudo beleza, certo? Aí, Guilherme dizendo que está beleza. Espero mais alguns ok aí para a gente começar. E aí, André, beleza? Janaína também, massa. Todo mundo aí chegando. Mais alguns ok. E aí, Bruno, tudo bem? Maria? Então, acho que está legal, hein? Fechou, mano, bro. Show de bola. Então, beleza. E aí, Guilherme, tudo bem, mano? Bom, então vamos lá, então. Sem mais delongas. Vamos iniciar a nossa transmissão. Vamos lá, então. Aí, nossa, agora tem um monte de oi chegando. Aí, Fernanda, Matheus, Isa, Rosângela. Então, beleza. Então, bora. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Vamos, então, começar mais uma transmissão aí de sociologia. Então, hoje alguns recadinhos. Acho que não vai dar problema na câmera dessa vez. A Canon resolveu criar um novo software que vai agora resolver o problema, onde não vai desligar mais a câmera. Assim espero. Se desligar, aí talvez eu tenha que demorar um pouquinho mais para corrigir, mas eu espero a compreensão de todos e todas. Muito bem? Bom, vamos lá colocar as tags, então, do dia de hoje. Que são essas aí em cima da sua tela. Então, hoje a gente vai discutir desigualdade. A gente vai falar na perspectiva dos clássicos o que é desigualdade. E também eu vou trazer para vocês uma discussão do Luik Vacan, que é um autor que normalmente a galera não conhece muito no ensino médio, mas eu acho que ano retrasado, ou ainda mais para trás, no vestibular da UEL, de Londrina, pediu uma discussão sobre o Luik Vacan. Então, acho legal trazer essa discussão para cá hoje. E aí a gente faz uma conversa sobre esse autor, inclusive sobre um fato que aconteceu recentemente, que daqui a pouco eu já digo. Como é que a gente pode incorporar isso daí, certo? Bom, hoje, diferente das outras vezes, eu tenho mais artigo para indicar do que livro, tá? E aí, como são mais artigos, quase todos eles você pode encontrar no Cielo, no Google Acadêmico, na plataforma Lattes. Então, eu vou depois colocar os links para você, inclusive, baixar os artigos que eu utilizei para fazer a transmissão de hoje. Obviamente que são artigos que são acadêmicos, então, um pouquinho, uma linguagem um pouquinho mais rebuscada, mas eu acho que vocês dão conta, dá para acompanhar sim, caso vocês queiram ler depois. Então, beleza, vamos lá. Muito bem, comecemos, então, com essa temática que é super, vamos dizer assim, contemporânea. Nunca deixou de ser, na verdade, mas às vezes ela cai no desuso, mas a gente pode, então, hoje, resgatar essa palavra, esse conceito e fazer uma discussão um pouquinho mais profunda. Eu não vou trazer a definição de um autor em específico, na verdade, vou. Um artigo que eu tenho como referência aqui, que chama Desigualdade e Exclusão Social de breve revisitação a uma síntese prototeórica do Manuel Carlos Silva. Depois vai ter uma definição que eu vou colocar na tela para vocês, mas é um artigo que depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Mas não só a definição dele, que eu vou utilizar de desigualdade, que ele faz meio que uma revisão, mas também eu vou trazer algumas discussões, vamos dizer assim, mais etimológicas sobre a palavra desigualdade e aí a gente consegue desenvolver mais o nosso papo. Vamos lá. Olha esse quadradinho que apareceu aí na tela de vocês. Esse quadrado, vamos dizer assim, a gente pode chamar de quadrante da desigualdade, porque nele existem quatro palavras que devem aparecer e ocupar a discussão de vocês quando estivermos conversando sobre desigualdade, certo? Com certeza, alguma outra dela você deve utilizar com maior ou menor frequência. Só que hoje eu quero começar essa conversa com a gente pensando quais as relações entre essas palavras que estão postas aí. Vamos começar pela igualdade, que está em amarelinho ali na tela, para ficar mais fácil para a gente conversar. Toda vez que nós apresentamos alguma discussão sobre esse fenômeno chamado de desigualdade, a gente começa colocando talvez um contraponto, ou talvez o ponto em comum que todos nós acreditemos, que é no pressuposto de que todos deveremos ser iguais, certo? Então a gente coloca como contraponto quase que natural, não natural, mas quase que automático o contraponto da desigualdade, como sendo a igualdade. Só que veja, talvez tem algumas coisas aí que a gente precisa explorar com um pouquinho mais de cuidado. Quando a gente pensa em igualdade, a gente pensa numa certa homogeneidade, não é? A gente pensa numa certa, ou pelo menos, igualdade de oportunidade para todos, ou uma certa condição onde todos estão medidos pela mesma régua, ou onde todos aqueles indivíduos estão na mesma condição e na mesma posição, certo? Então a gente pode pensar, portanto, que igualdade seria um momento de homogeneidade de um certo grupo social, quando as condições são homogêneas. Muito bem. O fato é de que condição homogênea não necessariamente significa que ali, naquele ambiente, todos serão iguais. E por quê? Porque a gente não pode esquecer que dentro de uma certa igualdade é possível existir um conjunto de diferenças, e aí a segunda palavrinha do nosso quadrante, um conjunto de diferenças que podem ou não ser levadas em consideração. E aí a grande questão que a gente vai começar a conversar, a nossa conversa começa a ficar mais complicadinha. Veja só. Pensa numa sala de aula, num grupo de amigos, vamos pensar num ambiente onde tem um grupo de pessoas, certo? Esse ambiente onde tem um grupo de pessoas, por mais que ali nós tenhamos a certeza de que há uma igualdade de oportunidade ou igualdade de condição para todas essas pessoas, a gente não pode dizer que todas elas ali são iguais. Por quê? A gente pode estar falando de condição... O gênero pode ser diferente, o tom de pele pode ser diferente, a idade pode ser diferente, as vestimentas podem ser diferentes, a maneira como o indivíduo pensa pode ser diferente, a gente pode pensar em que indivíduos ali vão ter crenças, expectativas, sonhos e desejos diferentes, certo? Então veja, até mesmo de um certo grupo que a gente considera igual, existe um conjunto de diferenças. Agora, a grande questão de o que a gente faz com essa diferença é o que determina se a gente vai passar para a próxima palavra, que é a desigualdade. Todas essas diferenças que eu apresentei aqui, hipotéticas em um determinado grupo, essas diferenças, elas são diferenças que não são verticais, elas são horizontais. Isso significa dizer que essas diferenças que eu anunciei, por exemplo, o gênero, o tom de pele, idade, vestimenta, crença, sonho, time de futebol e assim por diante, a gente pode especular várias diferenças aqui. Se eu não as coloco em nível hierárquico, mas sim penso em diferenças em nível horizontal, essa diferença não importa muito para mim. Por mais que exista uma diferença nesse ambiente que eu estou considerando igual, quando essa diferença, aos meus olhos, ou aos olhos de todos aqueles que ali estão, tratam essa diferença num âmbito horizontal, aí sim essa diferença não faz diferença. Aí sim essa diferença não é levada em conta. Afinal, essa diferença está sendo tratada no mesmo nível de todo mundo. Então não haverá, portanto, um predomínio ou uma força maior, independente do gênero, da orientação sexual, do tom de pele, do time que torce, da cor que gosta, da comida que come, e assim por diante. A gente está dizendo, então, que essas diferenças estão postas e, ao estarem postas, elas são horizontais. Agora, a conversa começa a ficar mais complicada quando a gente entende essas diferenças ou quando, por algum fenômeno histórico que a gente vai analisar aqui, essas diferenças não são tratadas na horizontalidade, mas agora elas são tratadas na verticalidade. E aí começa o problema. O problema começa quando as diferenças que são quase que comuns na vida humana, afinal, os indivíduos possuem as suas particularidades, o que define que você é um indivíduo único, essa dimensão particular ou essas diferenças que, a princípio, deveriam ser tratadas como horizontais, por algum fenômeno histórico, elas são colocadas na verticais. E essas diferenças, ao serem colocadas na verticais, aí nós temos o problema que a gente está chamando de desigualdade. A desigualdade, portanto, é a consideração de uma diferença num nível que não horizontal, mas sim verticalizado, e que, nessa verticalização, eu considero que o indivíduo que está em cima ou embaixo haverá desigualdade no tratamento com relação a ele. Ele não terá um tratamento semelhante a quem está em cima ou quem está embaixo. Haverá uma diferença nesse tratamento, mas é uma diferença porque ela antes era horizontal e agora ela é verticalizada. Então, veja, existe a igualdade de condição. Essa igualdade de condição não elimina as diferenças dos indivíduos, mas, uma vez que essas diferenças deixam de ser horizontalizadas e são colocadas na vertical, pode ocorrer, e na maioria das vezes ocorre, o fenômeno da desigualdade. Então, a desigualdade seria você considerar uma diferença que é natural ou comum como algo de privilégio, como se, ao ter uma certa característica, ou, como a gente viu nas últimas lives, ao ter um certo marcador social, você automaticamente sobe ou automaticamente desce. Então, a gente falou de três palavras nesse quadrante. Vamos à próxima para a gente fechar essa conversa. A indiferença seria a condição necessária para a gente tratar a igualdade, para a gente tratar todo mundo da mesma maneira. Por quê? A indiferença é eu fechar os olhos para a diferença, certo? Então, para ter uma condição de igualdade, se eu considero as diferenças horizontais, eu fecho os olhos para a diferença, portanto, eu sou indiferente à diferença do outro. Até aí é tudo lindo. Até aí tudo bem. Contudo, imagine que essa diferença que o indivíduo tem incapacite ele de ter a mesma condição de você. Se isso ocorrer, a sua indiferença vai fazer com que esse indivíduo seja tratado de uma maneira desigual. Cito um exemplo básico. ou para nem muitos básico. Uma sala de aula, por exemplo, imagine que você tem uma sala de aula de 40 alunos e esses 40 alunos, entre esses 40 alunos, um aluno é surdo. Como que eu posso ser indiferente a essa diferença para garantir a igualdade? Se eu considero que a igualdade é importante e se eu não refletir sobre esse processo, eu vou dizer o seguinte, olha, o aluno está na mesma sala de aula que todos os outros, o aluno está tendo a mesma aula que todos os outros, então, ele está numa condição de igualdade perante as diferenças de todos os outros. Acontece que, quando eu faço isso, eu estou sendo indiferente à diferença que ele tem que impossibilita que ele tenha um fenômeno, um tratamento de igualdade. portanto, se eu fecho o olho para essa diferença, eu tendo a cometer um processo de desigualdade. Ficou muito louco ou dá para entender? A indiferença aqui, ela vai ter a sua dubiedade, vai depender para que indiferença, para que diferença você está fechando o olho. Algumas diferenças que você fecha o olho vão causar um processo de desigualdade tremendo, outras, outras nem tanto. Quer um exemplo? é numa sala de aula, como eu costumava frequentar antes da pandemia, eu tenho alunos que torcem para diversos times. Eu sou indiferente para o time que ele torce, eu sou indiferente para o posicionamento político que ele tem, eu sou indiferente para a cor que ele gosta, eu sou indiferente para a música que ele curte. Essas diferenças, para mim, são horizontais e ao fechar os olhos para essas diferenças, isso não implica num tratamento desigual. Agora, se um aluno, por um acaso, fez uma cirurgia, não pode subir uma escada, quebrou o braço, eu peço para ele escrever, é uma redação, eu mando um documento e ele não tem acesso à internet, eu quero que ele acesse. Está vendo como fechar os olhos nessas condições gera um tratamento de desigualdade. Então, perceba, esse fenômeno de igualdade e desigualdade, ele é sutil e exige um processo reflexivo. Não há uma explicação ou não há uma categorização fundamental ou essencial que vai durar para qualquer situação. Vai depender do contexto, dos atores, do fenômeno que a gente está analisando. E ao fazer uma reflexão sobre esse processo, eu tenho certeza que a sua análise vai ser muito mais profunda e muito mais importante do que simplesmente um carimbo do tipo olha aqui igualdade ou olha aqui desigualdade. vamos refletir sobre esse processo. Antes de colocar a definição de desigualdade do Manuel Carlos Silva aqui, porque eu esqueci o nome dele, Manuel Carlos Silva, eu quero ler os comentários, tem bastante interação de vocês já aqui. Bom, vamos ver. Olha lá que legal. A Fernanda está aí de novo. Fernanda, um beijo, um abraço. Carol falando a explicação está legal, que bom. E aí o Harley, novamente, o Harley sempre dando contribuições boas, que a indiferença é não ter um olhar sensível para as diferenças, ou seja, uma negação da diferença. Acho que a sua definição, Harley, complementa aquela que eu apresentei agora e deixa a nossa conversa sobre esse fenômeno ou essa reflexão que a gente está fazendo sobre desigualdade muito mais rica, muito mais sutil, muito mais profunda do que simplesmente uma taxação. Veja, eu tenho uma citação para apresentar para vocês que vai ficar bem legal aqui. Olha só essa definição que vai aparecer aí e eu vou ler com vocês, tá? Me desculpa aí, mas acho que é legal a gente ler junto. Desigualdade social pressupõe a apropriação ou usurpação privada de bens, recursos e recompensas, implicando concorrência e luta, donde uma primeira questão reside em saber que objetos são suscetíveis de apropriação por parte de uns atores em detrimento de outros e quais os conceitos mais adequados para a análise das situações de desigualdade quanto à posse e distribuição de bens, recursos e recompensas. Eu li um pouquinho rápido, vou deixar mais um pouquinho na tela aí, mas essa é uma definição bem ampla e bem completa do que pode ser esse processo de desigualdade. Ora, desigualdade pressupõe que algumas pessoas ou se apropriam ou se usurpam de alguns bens, recursos e recompensas e sempre vão ter algumas pessoas que vão ter mais que as outras com relação, e também será um processo de desigualdade com relação à distribuição de bens, recursos e recompensas. Essa definição está no artigo que eu vou depois colocar na descrição do vídeo, na descrição da transmissão, que vocês podem pegar lá com mais delicadeza. Mas vamos lá, continuando a nossa conversa. O processo de desigualdade, portanto, se a gente considera, então, que desigualdade é um processo onde a gente viu como ele é complicado e ele é delicado, mas se a gente pega essa definição do Manuel dizendo que a desigualdade é essa distribuição e apropriação, essa desigualdade vai ganhar esses quatro procedimentos ou esses quatro contornos. A gente pode dizer que existe uma desigualdade vital, uma existencial e uma material. E vamos lá explorar cada uma delas. Veja, quando a gente diz que existe uma desigualdade social vital, a gente está querendo dizer de uma desigualdade que afeta o indivíduo na sua possibilidade de viver ou de morrer. existe uma desigualdade no tempo de vida que pode estar relacionada ou melhor dizendo, sempre está relacionada com o processo de apropriação ou não, de posse ou não, de distribuição ou não de certos bens, recursos e serviços. Veja, eu cito um exemplo, eu gosto de citar um exemplo para os meus alunos em sala de aula. Não sei quantos conhecem a cidade de São Paulo, mas existem um fenômeno bem interessante na cidade de São Paulo que é o bairro de Paraisópolis e o bairro do Morumbi e eles são próximos, assim, coladinhos. E aí, eu costumo mandar uma matéria para os meus alunos, uma matéria da BBC, posso até colocar na descrição do vídeo, onde fizeram um estudo e perceberam que existe uma diferença de mais ou menos oito anos, se eu não me engano é isso, se os alunos estiverem aí me corrijam, mas é que minha cabeça às vezes esquece alguns números, mas uma diferença de oito anos de vida entre a pessoa que mora no Morumbi e a pessoa que mora no bairro de Paraisópolis. O bairro de Paraisópolis é um bairro mais humilde, com algumas construções bem mais limitadas no seu espaço físico e materiais, enquanto o bairro do Morumbi é um dos bairros mais ricos de São Paulo. Então, existe uma diferença no tempo de vida dos indivíduos. Então, olha que louco, o indivíduo que nasce no bairro do Morumbi ou o indivíduo que nasce no bairro de Paraisópolis já aí tem uma possibilidade de aumento ou menos tempo de vida. Isso é uma desigualdade vital. O outro fenômeno da desigualdade... Ah, tá, óbvio. E veja, cara, isso é muito louco. Olha como esses assuntos são importantes. Se nós pensarmos no contexto da pandemia hoje, a gente pode pensar também numa certa desigualdade vital com relação às pessoas que vão conseguir passar por esse processo. Sabe? Uma das grandes preocupações no Brasil da pandemia é quando o coronavírus, as pessoas contaminadas com corona começarem a se embrenhar pelo interior ou pelas periferias das grandes cidades, onde ali há uma desigualdade maior, ou seja, existe uma menor distribuição de recursos de infraestrutura, de saneamento, de condições sanitárias, de condições ambientais da casa, de condições de nutrição de alimentos. Isso vai implicar com certeza numa desigualdade vital frente a essa pandemia. Então, a gente está falando de um fenômeno super atual. Desigualdade existencial. Desigualdade existencial é aquela que pega o indivíduo na sua possibilidade de existir. Então, primeiro, você tem a possibilidade de vida ou não e agora você tem a possibilidade de existir ou não. Então, são impedimentos que podem ser construídos de acordo com algumas características e alguns marcadores que você possui e que podem dificultar a sua trajetória na sociedade. Obviamente que o meu lugar de fala aqui é um lugar de fala de homem branco, é heterossexual. Então, quando eu falo de desigualdade e os exemplos que eu cito, eu não quero tomar o lugar de fala dessas pessoas, que nessa condição aqui eu tenho essa minha condição, esse meu lugar de fala, mas, obviamente, que outras pessoas sabem falar isso muito melhor do que eu. Mas, exemplos de desigualdade existencial aqui são pessoas de orientação sexual diferente da heterossexual, todos os impedimentos na falta de oportunidade de emprego, às vezes a impossibilidade de ser chamado pelo nome, que essa pessoa assume como para ela, a possibilidade de se vestir da maneira como ela entende que ela deve se vestir, ou, no caso das questões das mulheres, a diferença salarial, isso é um impedimento de existência do indivíduo, ou com relação ao tom de pele, o bairro onde mora, o lugar do Brasil onde veio, tudo isso é desigualdade no quesito de existência, isso determina a trajetória do indivíduo na sociedade. E por último, eu deixei aqui para a nossa conversa, essa chamada desigualdade material, que é aquela que normalmente a gente pensa e esquece de todas as outras, mas a desigualdade material está numa relação profunda com as outras, que é com relação à posse de bens, posse de riqueza, posse de grana no final das contas. A desigualdade material é aquela que a gente sempre lembra quando a gente fala de desigualdade, mas esquece de todas as outras. Óbvio, a desigualdade material está imbricada, conectada com as outras, contudo, ela ganha uma categoria específica aqui porque ela deve ser também entendida nas suas particularidades. Quando falamos de uma desigualdade material, falamos de diferença numa distribuição de renda, numa distribuição de riquezas, na posse ou não de certos produtos, na obtenção ou não de determinadas oportunidades de obtenção de renda e assim por diante. E isso varia ao longo da história, assim como a existencial e a vital também. Mas é importante a gente deixar a desigualdade material aqui separada para a gente não confundir com as outras, apesar de que as três estão totalmente conectadas. Bom, dito isso, vamos agora à última parte dessa primeira parte. Que esses processos de desigualdade, toda aquela conversa que eu fiz anteriormente, eles ganham materialidade nesses quatro processos aqui. A desigualdade, ela acontece porque existe um processo de distanciamento, de exclusão, de hierarquia e de exploração. O que seria um processo de distanciamento? Alguns saem antes que os outros. Existe uma distância entre os indivíduos na sociedade e essa distância, ela consegue ser visualizada em diversas situações. E aí, eu gosto sempre de falar da minha experiência, porque talvez isso deixe um pouquinho mais sensível para vocês, mas eu lecionava em alguns cursinhos comunitários em Londrina e eu também lecionava em alguns colégios particulares também. E eu conseguia observar a diferença no relação à quantidade de tempo de estudo que alguns indivíduos têm de outros. E o quanto no momento de um Enem ou de um vestibular, essas pessoas vão estar distantes. esse processo de distanciamento também pode ocorrer e pode levar a também um processo de exclusão. Esse processo de exclusão é a construção de algumas barreiras e essas barreiras impedem a transição ou deslocamento desses indivíduos. Essa barreira, ela pode ser como construir um muro ou ela pode ser como você limitar a oportunidade de emprego a quem tem um certo diploma, a quem tem uma certa vestimenta, a quem tem um certo fenótipo ou característica física. Isso também pode ser um processo de exclusão que pode ou não aumentar o distanciamento. Essa exclusão também parte de um pressuposto de uma hierarquização da sociedade. Todo processo de desigualdade estabelece um fenômeno de hierarquização. Então, a gente está falando de pessoas que estão em cima, pessoas que estão embaixo, pessoas que estão no meio e pessoas que tentam de alguma forma transitar entre esses fenômenos, entre essas camadas, entre esses extratos da sociedade. E, por último, a gente está falando também de um processo de exploração. Algumas perspectivas teóricas, não todas, vão considerar que todo o processo de desigualdade implica num fenômeno de exploração, onde existem algumas categorias e algumas camadas que só estão naquela condição porque exploram, porque utilizam, porque apropriam do trabalho da força do outro para conseguir se manter nessa condição. Repito, algumas teorias sociológicas consideram isso, não são todas, mas esse é um fenômeno que aparece no cenário sociológico e é importante dizer aqui que não são todos, mas são alguns. Muito bem, dito isso, eu acho que a gente consegue primeiro fechar essa ideia de desigualdade para depois a gente ver como é que fica nos clássicos e depois eu trazer a contribuição do Luíque Vacan que vai coroar todo esse processo. Antes disso, um cafezinho e uma água e a leitura dos comentários. Olha lá, nossa, bastante interação aqui de vocês, olha lá, o Guilherme falando que a desigualdade é a melhor temática da sociologia, olha Guilherme, eu tendo a acreditar que eu gosto bastante de discutir esses assuntos, porque eles não são irrelevantes e olha só, recentemente o ex, acho que é ex-presidente do FMI, alguma coisa assim, disse que se a gente quer manter o capitalismo funcionando mais tempo, a gente tem que cuidar para diminuir a desigualdade. então é um cara que é totalmente a favor do sistema falando que a gente deve lidar com desigualdade. Então desigualdade não é assunto como a galera costuma dizer, ah, é os estudos comunistas, não, desigualdade é um assunto essencial para o desenvolvimento humano e é importante a gente discutir ele nessa complexidade, sem essas polarizações ou essas taxações ou esses carimbos que só dificultam a conversa. Então acho que isso é importante. O Alex perguntando em que bairro eu lecionava, era um cursinho, cara, o cursinho União, demais o cursinho União em Londrina, funciona, acho que ainda eu lecionava lá. E o Tiago, Tiago, abração meu querido, tamo junto, falando que tem um doc chamado Entremundo, um dia no bairro mais desigual do mundo que tem umas frases horríveis de uns moradores do Morumbi sobre os de Paraisópolis, como um Batman matava todo mundo ali. Ah, eu tô ligado desse documentário, Tiago. Nossa, é pesado mesmo, mas ótima sugestão, hein, pra galera aí, né, ótima sugestão. E a ideia do Harley novamente, dando contribuições ótimas, que é que a gente pode pegar essas quatro categorias e conectar com a ideia de violência simbólica. Cara, Harley, especificamente pra você, eu tava lendo hoje um texto que chama A Doxa e o Cotidiano, que é uma entrevista que o Pierre Bourdieu fez com o Terry Inglinton. Procura lá, Doxa, A Doxa e o Cotidiano. Se eu não lembrar, depois você manda no comentário aí pra eu mandar pra você e deixar no comentário. Cara, é um assunto muito legal sobre violência simbólica, você vai gostar. A Doxa e o Cotidiano, acho que é esse o nome do texto. E a Maria Rita comentando que o Capital só vive da exploração. Então, essa perspectiva que você apresenta, Maria Rita, é bem específica das leituras marxianas, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, você tá correta quando você apresenta essa leitura, porque tem de acordo com outros, tá? Mas é uma possível leitura, existem outras, mas quando você apresenta essas palavras, você tá, acho que tá fazendo referência ao Marx, então tá correto nesse sentido. Tem outras leituras possíveis. Só uma aguinha e a gente já parte pra frente. Beleza. Vamos então agora falar um pouquinho dos clássicos da sociologia. e eu acho que, de novo, galera, eu tô me empolgando demais, acho que talvez a gente estore o tempo, mas aquele esquema. Vou tentar em uma hora, talvez um pouquinho mais. Vamos lá. O que eu vou falar aqui com vocês hoje é tanto uma contribuição, eu peguei tantas essas informações dos textos, dos autores, como principalmente eu acho que pra você que não tem os livros, não tem os PDFs e tá começando na sociologia, esse artigo do Manuel, deixa eu pegar o nome dele de novo, Manuel Carlos Silva, é muito bom, vou colocar lá pra vocês, vou falar o título de novo, é Desigualdade e Exclusão Social de breve revisitação a uma síntese prototeórica. É um autor português, então é português de Portugal, mas não muda muita coisa, só alguns Cs em algumas palavras e tal. E esse autor aqui, ele apresenta uma discussão sobre os clássicos de uma maneira muito bacana, porque ao mesmo tempo que ele apresenta qual a visão dos clássicos sobre a desigualdade, ele apresenta uma visão atualizada, quais autores atualizaram a discussão da desigualdade nos clássicos, então é muito massa. Vamos começar então com, obviamente, o Durkheim. Muito bem, por que eu estou trazendo os clássicos para a gente conversar sobre desigualdade? Porque eles vão pontuar, eles vão iniciar os caminhos possíveis para debater esses assuntos dentro da sociologia. então a gente pode pegar autores contemporâneos que vão ou seguir alguma dessas linhas que esses autores vão apresentar. Então eu vou tentar aqui apresentar isso de uma maneira bem breve. Vamos lá. Emile Durkheim é aquele autor que a gente já conversou aqui, que falava sobre fatos sociais e tudo mais. Um dos pontos que ele vai dizer da desigualdade são esses dois conceitos aí na tela. Solidariedade mecânica e orgânica e eu vou tentar explicar isso de uma maneira rápida. Durkheim dizia que toda a sociedade ela tem um certo formato e ao ter um certo formato esse formato é caracterizado pelos laços que unificam as pessoas. E esses laços podem ser de dois tipos e esses dois tipos variam de acordo com a divisão social do trabalho que existem que existe na sociedade. Então olha só, ele está dizendo o seguinte, os laços que unificam as pessoas determinam que tipo de sociedade existe, só que o que determina os laços é a divisão do trabalho. E ele parte do seguinte exemplo, você tem divisão do trabalho simples e divisão do trabalho complexa. Qual seria a simples? Por sexo e por idade. Essa é uma divisão do trabalho simples. Qual é uma divisão do trabalho complexa? Pela função ou pela profissão. quando a sociedade divide o trabalho de uma maneira simples, essa sociedade tem um laço de unidade que ele vai chamar de solidariedade mecânica. Do outro lado, você vai ter a solidariedade orgânica que representa uma sociedade onde a divisão do trabalho é pautada na profissão. e por que existem esses dois tipos de laços? No primeiro exemplo, onde a divisão do trabalho é simples e o laço é de solidariedade orgânica, o coletivo dessa sociedade é muito forte. Então, é esse coletivo que determina o que o indivíduo faz, não tendo espaço para o indivíduo fazer muita coisa. O indivíduo, na verdade, o Durkheim vai dizer, nem existe nessa sociedade. Nem existe o que ele vai chamar de consciência individual. Ela é extremamente abafada pela chamada consciência coletiva. Ela é tão abafada e tão abafada que esse indivíduo não pode escolher nem a função que ele vai executar na sociedade. Isso já está pré-determinado pelos fatos sociais daquele grupo social. Diferente é uma sociedade onde a divisão do trabalho é complexa por profissão, onde o indivíduo pode escolher de que maneira ele vai contribuir com a sociedade que ele vive. Ele vai poder escolher, então, um rol de atividades, em um rol de atividades, ele vai poder escolher de que forma ele melhor contribuiria com essa sociedade. Portanto, nessa sociedade de solidariedade orgânica, onde a divisão do trabalho é complexa, o indivíduo começa a aparecer. A consciência individual tem lugar para esse indivíduo poder escolher, por exemplo, qual curso que ele quer prestar de vestibular, qual vaga de emprego ele quer cumprir e assim por diante. Veja, quando eu explico o Durkheim aqui, eu não problematizo que o indivíduo numa sociedade de solidariedade orgânica vai ter alguns impedimentos de cumprir algumas coisas. Isso não é problematizado dentro de Durkheim dessa forma. Vai ser em outros autores, mas não em Durkheim. Mas, essa síntese que eu estou tentando fazer para vocês esses dois conceitos é para mostrar que em Durkheim, a desigualdade ou a diferença que existe na sociedade ela é advinda da divisão do trabalho e num primeiro momento essa divisão do trabalho não cria conflito. Pelo contrário, ela cria laço de união. Num caso, laços de solidariedade mecânica e em outro laços de solidariedade orgânica. Mas aí, onde que está o problema dentro do Durkheim? Aqui, O problema dentro do Durkheim vai existir na ideia de que a divisão do trabalho quando ela é complexa ela pode ser forçada e excessiva. Nesse caso, o indivíduo pode fazer algo que ele não tem talento para tal. Então, ele vai fazer algo no quesito de ser forçado na condição de força, na condição de obrigação. E se o indivíduo faz isso na condição de obrigação, pode ocorrer um processo onde ele vai ter um processo, ele vai estar trabalhando não pela sua função moral que a sua profissão executa na sociedade, mas pelo contrário, só pela preocupação material que o seu trabalho pode te atribuir. Veja que essa discussão que o Durkheim apresenta e ele faz no livro da divisão do trabalho social, ele estava tentando explicar o motivo daquele caos que a Europa vivia pós-revolução industrial, onde ele percebia que de uma hora para outra as pessoas foram jogadas em trabalhos que não necessariamente elas teriam talentos, faltou um processo de corpo... de corpo... como é que se chama a palavra? Agora eu esqueci. Corporização? Eu esqueci o nome da palavra, mas um trabalho de uma corporação... corporação... Faltou um trabalho de uma corporação para fazer com que esse indivíduo entenda a função dele no coletivo e execute aquela função porque o coletivo precisa. Nesse caso, o Durkheim está dizendo o que a Europa vivia naquele contexto era um contexto de tamanha transformação na divisão do trabalho que esse indivíduo não faz o que ele gosta e nem faz porque ele acha que deve, ele faz pela grana que ele quer receber. Nesse sentido, na perspectiva de Durkheim ocorreria daí um processo de desigualdade e de exclusão porque o indivíduo não estaria de acordo com os anseios do coletivo mesmo que ele tivesse espaço para fazer o que ele bem quisesse. Durkheim, portanto, entende que vai existir um problema de exclusão ou de desigualdade na sociedade de solidariedade orgânica quando os indivíduos não estiverem fazendo o que eles têm talento para tal e quando eles estiverem fazendo por conta da grana e não pelo dever moral que fazem. Então, imagine essa discussão da solidariedade orgânica hoje na perspectiva de Durkheimiana. Vamos ver que tem bastante interação aqui. A Rosângela falando que em tempos de pandemia as aulas virtuais constituem como mecanismo de produção e reforça as desigualdades sociais uma vez que há uma ampla parcela de alunos sem acesso à internet. Exatamente, Rosângela. É isso mesmo. Infelizmente, é isso. A sua apresentação está... A sua reflexão está ótima. Sim, Luiz, a live fica salva. E aí, a HP falando da sociologia ganhou ares disruptivos apenas por mostrar as estruturas em que repousam as formas de estratificação social. Pois é. Exatamente. E a Fernanda mandando um neto aí, ela quer falar alguma coisa, qual coisa ela fala e depois eu vejo. Bom, beleza? Vamos para agora. Nossa, eu estou levando um tempão. Vamos agora para o próximo. Vamos para Weber. Weber também é legal. Mas acho que deu para entender o Durkheim, né? Bom, o que o Weber apresenta? O Weber já é de uma outra linha teórica, tá? Ao invés do Durkheim que pode ser considerado de uma chamada linha funcionalista, né? Então, organicista e tudo mais. O Weber, ele já inaugura ou já começa numa certa fenomenologia ou no que a gente pode chamar de uma certa linha de conexão de sentido. E aí, a gente pode pensar no seguinte. Weber entende, diferente de Durkheim, que a sociedade é dividida em três categorias. E essas são, e as categorias são essas aí. Classe, estamentos ou status e partido. cada uma dessas categorias tem um elemento que vai as diferenciar. Weber vai dizer, a sociedade pode estar dividida em classe quando a gente leva em consideração o aspecto econômico, mas não o aspecto econômico na sua posição na produção, como a gente vai ver daqui a pouquinho com o Marx, mas sim na sua capacidade de consumo. Então, a gente pode dizer, portanto, segundo a perspectiva weberiana, que a sociedade está dividida em diversas classes que tem poder maior ou menor de consumo. Beleza? Um outro elemento que também diferencia a sociedade é o estamento ou status. Ou seja, a sociedade também pode estar dividida com relação aos prestígios que o indivíduo pode ter. Então, indivíduos podem ter mais ou menos prestígio, ou pode ter um status maior ou um status menor. Então, o indivíduo pode ter um prestígio muito alto na sociedade, não necessariamente ele vai ser de uma classe muito alta. Ele pode ter um prestígio baixo, mas pode ser de uma classe alta. E, por último, há uma divisão dentro do Weber de que a sociedade também vai estar dividida com relação ao partido. Mas veja, partido nessa definição de Weber aqui não é partido político, mas sim qualquer partilha de poder. Então, ele está dizendo que a gente pode dividir a sociedade também pela quantidade de poder que o indivíduo tem ou deixa de ter. Então, olha só, classe, consumo, estamento ou status, prestígio, partido, poder. Essas três categorias aqui apresentam a multidimensionalidade da desigualdade na sociedade moderna. A sociedade humana pode ser dividida desigualmente nesses elementos, nessas dimensões. Então, o fenômeno da desigualdade, na perspectiva Weberiana, é multidimensional. Você pode analisar pessoas que podem ter classes superiores, mas também tem que analisar o prestígio que elas possuem e também a quantidade de poder que elas têm. E aí, as combinações podem ser variadas. Tem um exemplo bem clássico desse fenômeno que é, olha só, vou me chamar de tiozão agora, mas lembra de uma personagem do Zoha Total que chamava Lady Kate? A Lady Kate era uma pessoa, uma mulher que tinha herdado uma herança ou ela ganhou na loteria, eu não lembro da história dela, mas ela tinha dinheiro e ela sempre tentava se integrar na classe rica daquela esquete. E aí, o final de todo episódio ela falava, só me falta mil glamour. O que é o glamour na fala dessa personagem? É o prestígio, é o estamento. Ela pode partilhar da mesmo consumo de uma classe alta, mas ela não vai ter o mesmo prestígio que essa classe tem, a classe que ela quer participar, e muito menos o poder. Bom, feito isso, qual que é o problema na perspectiva weberiana? é o fechamento social e eu já vejo os comentários de vocês. O fechamento social seria o quê? Segundo Weber, cada classe, cada estamento, cada partido constrói como se fosse um grupo. E esse grupo vai possuir um fechamento que vai delimitar quem sai e quem entra nesse grupo. Vão existir critérios que podem ser desde etnia, linguagem, vestimenta, localidade, enfim, variados, que vão definir a entrada ou a saída dos indivíduos desse grupo. Então, a gente pode, a gente vai ter na sociedade, segundo Weber, diversos grupos partilhados de acordo com esses critérios e que se fecham. E ao se fechar, esses grupos criam aquilo que a gente comentou na última live um processo identitário entre nós e outros. Criamos fronteiras e essas fronteiras determinam quem está fora e quem está dentro desse grupo. E é aí que existe o processo de desigualdade e de exclusão. O indivíduo, ele pode tentar partilhar de algumas estruturas ou de alguns grupos e não o consegue, porque esse grupo está fechado e não permite que ele entre e participe desse grupo. Bastante interação, vamos dar uma olhada aqui. A noção de talento, vamos lá, a Fer falando que quer falar sobre o doc, depois a gente conversa sobre isso, acho que não está travando, pelo menos para mim aqui a qualidade está boa de transmissão, mas se estiver travando tenta dar uma atualizada que melhora. A Anny falando sobre algum trabalho que fala mais sobre a noção de talento dentro do Jurkai, posso pesquisar para você sim. eu acho que o próprio a divisão do trabalho social fala sobre isso, posso depois mandar a descrição ali o capítulo que fala sobre isso especificamente. E o prestígio, Anny, não seria um privilégio, porque veja, o indivíduo já tem privilégio de acordo com a posição que ele ocupa, o prestígio é aquele status, como ele é visto por aquele grupo social. Tem algumas pessoas que são vistas de uma maneira absurda. Veja só, líderes de comunidade, por exemplo, de favelas. Pode ser que a classe desse indivíduo não é alta, mas ele tem um prestígio tão grande dentro da comunidade dele que ele vai ter uma possibilidade até de poder maior do que outras pessoas. Ele às vezes não tem grana, mas ele tem prestígio naquele grupo social. E agora, deixa eu ver o do Guilherme aqui. Exatamente, Guilherme, essa ideia da declaração do cara do FMI é exatamente isso. Discute uma nova dimensão do problema, uma nova perspectiva sobre o assunto. Mas veja, tem os seus problemas, tá? Pessoas, a gente pode ler essa fala dele como reformista e não revolucionária, tá? Então é possível fazer essa leitura. Aí o André perguntando se o fechamento social pode se colocar como os fatos sociais. Olha, a sua conexão, André, é muito bacana, só que a gente tem que diferenciar um pouquinho as coisas. Fato social só está dentro da perspectiva jurcarmiana, tá? Por exemplo, a profissão que o indivíduo escolhe é um fato social por si só. Ele pode escolher ou não. Agora, quando o Weber apresenta essa ideia de fechamento, onde esse grupo está fechado, é melhor a ideia de ação social. Lembra? Ação social é quando eu penso no outro para fazer uma ação. Então, esse grupo que se fechou compartilha de alguns sentidos que algum outro quer participar. Mas se esse outro não tem os requisitos que esse grupo determinou, que são que eles compartilham ser importantes, esse outro não vai participar. Às vezes, quando eu estou explicando aqui para você, pode até parecer igual a ideia de fato social e de ação social. Mas qual que é a principal diferença? Fato social é uma imposição. Ação social é um compartilhamento. Esse compartilhamento pode criar uma certa imposição, mas antes de tudo ele é compartilhado em um determinado grupo. E a grande importância disso é de que ao ser compartilhado, isso pode ser alterado. Diferente do fato social para Durkheim que essa mudança é bem congelada. Não dá para mudar muito não. Certo? Bom, vamos lá para o Marx. Vamos lá. Marx. Eu já comentei um pouquinho para vocês aqui sobre qual seria a perspectiva marxiana sobre a desigualdade, porque em uma das primeiras lives que a gente fez eu expliquei o conceito básico de cada autor e eu falei sobre a luta de classe. Então eu só vou retomar um pouquinho aqui porque eu quero entrar no problema que é mais legal. Na perspectiva marxiana e ele apresenta isso no começo do livro dele Manifesto Comunista de que a história da humanidade é a história da luta de classes onde sempre existiu duas classes dominantes e dominados e essas classes possuem portanto posições e interesses distintos. A classe dominante tem o interesse de manter a sociedade como ela está. A classe dominada tenta alterar a realidade como está porque ela não quer ficar naquela condição de dominação. A grande questão é de que como que alguém faz parte da classe dominante ou dominada. Na perspectiva marxiana o indivíduo faz parte da classe dominada quando ele possui os meios de produção. Quando ele é dono daquele instrumento que vai fazer com que alguma coisa seja produzida. Ele é dono de uma indústria, de uma fábrica, de um negócio muito grande. esse indivíduo faz parte da classe dominante. Já aquele indivíduo que não é dono de nada então ele não é dono de nenhum meio de produção a única coisa que resta para esse indivíduo é vender a sua força de trabalho. Segundo a perspectiva marxiana essa é a localização e a divisão da sociedade como um todo. A sociedade inteira está dividida assim entre classe dominante quem possui meios de produção classe dominada quem não possui meios de produção. obviamente que nessa definição poucos serão os da classe dominante e muitos serão os da classe dominada. É só você pensar na quantidade de pessoas que tem emprego com carteira assinada. Quem teria emprego com carteira assinada que vende a sua força de trabalho ou quem tem um trabalho informal mas é recebido esse salário de alguém faz parte da classe dominada. Só que veja o que eu quero apresentar para vocês é o problema que inclusive o Manuel Carlos Silva apresenta no artigo D. Qual que é o problema que o Marx tenta desenvolver? De que existe um fenômeno existe um processo de um alinhamento uma dimensão entre a superestrutura e a infraestrutura. O que seria isso? Quando nós dizemos que quando Marx diz que existe a localização na sociedade depende se você é dono ou não dono dos meios de produção a gente está falando da infraestrutura da condição material das coisas da materialidade da vida na sua matéria. Só que a infraestrutura sempre dá vazão ou sempre cria a superestrutura que seria o conjunto de ideias o conjunto de leis o conjunto de comportamentos culturais que são base que são baseados na infraestrutura. O que o Marx está querendo dizer com isso? Quando a gente tem uma condição social uma condição de produção uma infraestrutura onde existe uma pequena parcela da população que é dona dos meios de produção e a outra grande parte não é dono quem é dono dos meios de produção também é dono da superestrutura também a controla e vai controlar toda a realidade da superestrutura para fazer com que essa realidade se mantenha. Então vai criar padrões culturais vai criar leis vai criar um conjunto de aspectos até religiosos que fundamentam estruturam e mantém essa condição de dominação da classe dominada da classe dominante sobre a classe dominada. Isso vai fazer com que exista um conflito entre essas duas classes mas nem sempre elas percebam a razão o motivo total desse fenômeno e no final das contas o Marx apresenta que nessa discussão a maioria da galera é excluída só não é excluído aquele indivíduo que possui os meios de produção de todo o resto eles vão ser excluídos de variadas formas e aí depende da fração dessa classe que ele participa porque existe esse fracionamento existe uma burguesia industrial burguesia agrária burguesia financeira também existe o proletário agrário proletário agrário entre aspas porque proletário implica num trabalho de indústria mas um proletário agrário um proletário industrial comercial do comércio enfim várias fragmentações mas no final das contas todos são excluídos eu já disse pra vocês na live passada de um filme que chama Eles Vivem que mostra um pouquinho desse processo como que nós somos mergulhados em uma superestrutura que estabelece e estrutura essa condição de dominação e a gente não consegue sair dela a gente fica meio que fechado nessa estrutura por último vamos lá que dá tempo de falar de um outro autor que é um autor que normalmente a gente não vê no ensino médio mas de novo eu gosto de trazer aqui esses autores que é o Jorge Zimmel que ele escreveu com o comitante bem próximo do Max Weber inclusive ele ele lidera não lidera mas ele tenta inaugurar uma sociologia alemã no mesmo período que o Durkheim está tentando fazer isso lá na França só que o Jorge Zimmel encontra também o Ferdinand de Tunis como competidor entre aspas e aí o próprio Weber também e aí essas coisas se desenrolam que vocês não precisam saber mas por que eu quero trazer o Zimmel aqui porque o Zimmel é a base do próximo autor que eu vou falar com vocês que é o Luik Vakan porque o Zimmel ele tem uma definição de sociedade que inaugura uma nova corrente teórica que é chamada de interacionismo simbólico olha a citação que está aí na tela para vocês a sociedade existe onde quer que vários indivíduos entrem em interação a definição de sociedade para o Zimmel é a interação onde tem indivíduos interagindo a sociedade essa noção essa concepção de sociedade que é diferente da do Weber da do Marx e da do Durkheim é forte para ajudar a escola de Chicago surgir que é um departamento na Universidade de Chicago que vai começar as suas reflexões a partir de 1930 nos Estados Unidos e ao criar a escola de Chicago o departamento de Chicago a gente está falando de um conjunto de pesquisas que buscam fazer o survey ou seja um recolhimento de informações tete a tete olho no olho fazendo entrevistas de longo prazo ou até uma imersão no objeto ou seja na vida do objeto que vai dar origem a esses indivíduos que a gente já falou aqui o Howard Becker o Irving Goffman e o George Meade que a gente vai falar de George Meade em umas próximas lives todos esses autores aí são chamados do interacionismo simbólico porque eles vão conseguir fazer com que eles vão tentar entender como que a desigualdade ou o fenômeno desigual ele nasce do processo de interação social um dos autores que também vai falar isso é o Louis Kvacan que eu vou falar daqui a pouquinho mas eu vou olhar os comentários de vocês agora certo? deixa eu dar uma olhadinha e tomar uma água Harley novamente falando coisas bem bacanas né que obviamente toda essa discussão dos clássicos da sociologia se a gente for analisar agora a questão meritocrática nossa daria pra fazer um texto bem bacana pegando os clássicos e rebatendo ou questionando ou apresentando perspectivas sobre essa discussão meritocrática daria pra fazer super um artigo bem legal inclusive beleza vamos lá então de novo hein galera perdão aí porque eu acho que a gente vai passar um pouquinho da hora bora Luik Vakan muito bem é esse senhor que está na tela aí pra vocês ele está vivo ainda tá ele é acho que ele é inclusive bem novo né acho que ele nasceu em 1960 ou mais ou antes mas ele está vivo e está escrevendo ainda e aí o livro que eu vou pegar como referência hoje pra vocês é esse ó punir os pobres a nova gestão da miséria nos Estados Unidos mas ele escreveu outros livros também ó agora peguei a data certinha aqui tá 1960 o nascimento dele então ele está com 40 80 anos é isso acho que é isso né vocês sabem né humanas e tal mas vamos lá ele escreveu vários livros vou ler alguns deles pra vocês aqui ó um convite a sociologia reflexiva que ele escreveu com o Bourdieu tem um clássico dele que chama as prisões da miséria que foi que é de 1999 tem outro que é muito legal esse se você gosta de etnografia você vai gostar que é corpo e alma notas etnográficas de um aprendiz de boxe que saiu nos anos 2000 ele viveu junto com um boxeador pra entender como é que funciona o cenário do boxe nos Estados Unidos o mistério do ministério então ele vai fazer uma discussão do Pierre Bourdieu e a política democrática tem o condenados da cidade que é outro livro fantástico que é estudo sobre a marginalidade avançada 2008 e tem o punir os pobres que é a nova gestão da miséria nos Estados Unidos que é de 2001 então é sobre esse livro e também sobre em cima de um artigo dele que é esse daqui três premissas perniciosas no estudo do gueto norte-americano que é um texto dele um artigo de 96 que eu também vou colocar na descrição então eu estou falando com relação a esses documentos do Luik Vacan tá bom? é bom localizar pra eu não cometer nenhum deslize e você não me entender de uma forma equivocada vamos lá então pra discussão o Luik Vacan principalmente nesse livro dele ao longo das discussões que ele faz ele sempre se preocupou em entender a população negra norte-americana e por que isso? é muito legal porque tem no artigo dele que fala um pouquinho de onde vem essa preocupação do Luik Vacan quando ele é francês então ele vai estudar o doutorado na Universidade de Chicago e a Universidade de Chicago fica num bairro onde tem um onde tem um bairro fica rodeado por um bairro de negros assim um bairro onde pessoas negras moram não quero ser que na verdade tem um nome que são os black belts mas eu não quero falar isso agora eu quero falar daqui a pouco mas os bairros negros dos Estados Unidos a Universidade de Chicago fica rodeada por um bairro negro nos Estados Unidos e ele quer entender por que essa população mora ali porque ele acha esquisito o fato de ter um bairro onde a população negra mora ele se incomoda com isso e ele vai começar a fazer um estudo a longo prazo pra entender como que a população negra nos Estados Unidos se desenvolve vive e existe e o que é triste é o que ele vai conseguir descobrir ele vai descobrir que a população negra norte-americana ela passa por quatro instituições que ele vai chamar de instituições peculiares que vão tentar controlar definir e moldar a população norte-americana e quais instituições são essas? essas quatro aí a escravidão eu já vou fomentar um pouquinho sobre cada uma delas o sistema Jim Crow os guetos e as prisões segundo o Luik Vacan a população negra norte-americana sofre frente a essas quatro instituições criadas pelos norte-americanos pra tentar controlar essa população ao longo da história dos Estados Unidos e é interessante eu trazer o Luik Vacan pra discussão hoje porque eu não sabia o que ia acontecer né mas não sei se vocês acompanharam aquele senhor de quarenta e tantos anos um senhor negro de quarenta e tantos anos que numa abordagem policial ele foi sufocado até a morte na abordagem policial né o policial parece que ajoelhou em cima do pescoço dele ele começou a gritar que não estava conseguindo respirar não foi ouvido e acabou morrendo e inclusive esse essa morte que aconteceu recentemente deu início a um conjunto de manifestações nos Estados Unidos contra a violência policial contra a população negra não é a primeira vez que um jovem negro uma pessoa negra morre nesse sentido né dessa maneira já tinha acontecido outra vez e inclusive não sei se vocês já assistiram aquela série Orange is the New Black tem uma cena em alguma temporada que eu não vou dizer qual que acontece a mesma coisa com uma personagem pra tentar demonstrar esse processo de violência policial nos Estados Unidos contra a população negra então acho que o que eu vou comentar um pouquinho sobre aqui os textos do Luik Vacan pode ajudar a entender um pouquinho porque que isso acontece nos Estados Unidos mas obviamente que no Brasil também ocorre mas a gente precisa de outros autores pra falar sobre isso muito bem vamos lá então a primeira instituição peculiar que o Luik Vacan analisa é a escravidão eu já comentei um pouquinho pra vocês sobre o processo o mercado negreiro de escravos no mundo tem aquele livro do Laurentino Gomes que tá aqui do lado só que se eu for tirar ele vai cair alguns outros mas é aquele livro que chama Escravidão e nesse livro ele discute bastante como é que é o processo tá mas vamos lá o Luik Vacan vai dizer que a primeira o primeiro contato dessa população que vai se tornar a população negra norte-americana né vem através dos navios negreiros na condição de escravos pra trabalhar na lavoura norte-americana na produção de algodão na produção de eu anotei aqui quais são as produções na produção de tabaco de arroz e de algodão quem já assistiu aquele filme que chama 12 anos de escravidão vai se lembrar um pouquinho desse processo então os negros eram vendidos como escravos no continente americano eram feitos escravos pra trabalhar no regime forçado no campo e o Luik Vacan começa a perceber que não existia antes mas começa a existir dentro dos Estados Unidos uma separação um processo de casta uma separação entre a população branca e negra que vem depois do processo de escravidão não existia segundo o Luik Vacan essa mentalidade de casta de separação entre a população negra e branca norte-americana antes do processo de escravidão ele vai dizer que isso acontece pós meio que respaldado pelas teorias pseudo-científicas pra justificar a escravidão então você vai trazer tem alguns autores que vão tentar explicar o motivo de pessoas de tom de pele mais escuro serem inferiores às pessoas de tom de pele mais claro e essas teorias obviamente são pseudo-ciência elas ganharam o ar de ciência mas eram pseudo porque os experimentos não eram nada válidos mas na perspectiva de legitimar o processo de escravidão e aí o Luik Vacan vai começar a perceber que começa a existir uma regra que são essas duas aí a one drop rule e a hipodescendência o que é esse processo? como existe um processo de casta norte-americano de separação começa-se a investigar quem faz parte da sua genealogia se você na sua família tem alguém de tom que foi negro nos Estados Unidos essa única gota por isso que chama one drop rule vai fazer com que você seja um indivíduo que vai ser olhado de uma casta inferior ou se num processo de miscigenação esse indivíduo que nasce dessa relação miscigenada ele vai ser entendido como inferior nesse processo de hipodescendência veja o que o Luik Vacan está dizendo é de que a população negra que chega nos Estados Unidos pela escravidão ou seja na condição de escravos ela já adentra o estado norte-americano numa condição de de menos oportunidade por esse processo de separação respaldado por pseudociências higienistas e obviamente racistas que vão deixar essa população já à margem da sociedade isso num regime de escravidão no começo desse processo bom aí a gente vai ter o segundo a segunda instituição que é essa que é o sistema Jim Crow que vai acontecer nos Estados Unidos depois da proclamação da emancipação norte-americana que vai acontecer em primeiro de janeiro de 1863 que vai abolir a escravidão em todo o território confederado norte-americano nesse processo o que vai começar a acontecer aquela separação de casta respaldado por pseudociência racista vai ter que começar a deixar de ser vai ter que começar a ficar mais sutil entre muitas aspas então é criado um conjunto de leis que é chamado de leis o conjunto Jim Crow que é referência a uma música que a música era Jump Dream Crow que era uma sátira a um a um político que era o Andrew Jackson que tinha políticas populistas em prol dos negros e aí a música era tinha um clipe que era dançado pelo Thomas D. Rice que ele fazia o que é conhecido hoje como Blackface inclusive o Blackface é um recurso que foi utilizado naquele primeiro filme bem racista inclusive que é O Nascimento da Nação que é um dos primeiros filmes longos da história do cinema onde vai contar a história dos Estados Unidos inclusive aparece um pouquinho dessa ideia do Jim Crow essa referência naquele clipe chamado This is America fez bastante fez bastante sucesso aquelas dancinhas do começo do clipe fazem referência direta a essa música Jump Dream Crow e aí obviamente que o cantor eu esqueci o nome dele agora está fazendo uma crítica a esse tipo de postura mas o que que era o sistema Jim Crow era um sistema bem semelhante ao que a gente depois vai ter conhecimento como o chamado Apartheid na África do Sul que é a separação total entre a população branca e a população negra norte-americana deixando a população negra com as piores condições os piores lugares no ônibus inclusive depois o processo de revolução de tentativa de mudar isso foi aquela moça aquela mulher negra que eu esqueci o nome dela agora que se recusa a sentar no lugar que ela tinha que sentar segundo o sistema Jim Crow bem específico aqui mas você tem uma separação radical entre esses indivíduos fazendo e estabelecendo o que eles vão chamar o que o Luik Vacan vai chamar de uma certa fronteira de cor então veja os ex-escravos negros continuam trabalhando no campo porque ainda os Estados Unidos eram importantemente agrários mas eles ainda são tratados de uma maneira inferior de uma maneira onde eles vão ser deixados de lado de algumas condições tem outro filme também bem bacana bacana vocês entendam que eu não estou falando que isso é legal mas é um filme importante para ilustrar esse processo que é o Histórias Cruzadas que conta a história de senhoras negras que trabalhavam na casa de mulheres brancas e aí toda essa rivalidade que existia um filme bem legal inclusive e obviamente que o Luik Vacan vai demonstrar de que esse processo da lei Jim Crow do sistema Jim Crow é um processo de extrema violência e ele desemboca também em outros processos de bem cruéis onde você vai demonstrar o crescimento e o surgimento da Ku Klux Klan aquela organização aquela milícia criminosa norte-americana que vai perseguir negros nos Estados Unidos que manda igrejas e assim por diante milícias linchamentos assassinatos é uma coisa que infelizmente ocorria muito nesse período norte-americano tem um outro filme também eu estou falando bastante filme mas é porque eles retratam que chama Manderley é a continuação de um outro filme chamado Dogville que é um filme do Lar Von Strie o Manderley vai contar um pouquinho desse processo também bom dito isso vamos agora para o próximo processo para a próxima instituição peculiar a próxima instituição peculiar é o que o Luik Vacan vai ser bastante conhecido e também criticado obviamente que a ciência existe em críticas as contribuições teóricas do gueto vamos lá então antes de falar o que é o gueto então a gente está falando de vamos lá primeira instituição peculiar escravidão negros trazidos para cá como escravos segundo instituição peculiar sistema Jim Crow os negros são livres libertos da escravidão mas continuam sendo tratados como menores o terceiro momento da história norte-americana analisada pelo Luik Vacan é o processo do crescimento industrial então existe um processo de deixar o ambiente rural e agora você tem um fortalecimento do crescimento industrial que a gente vai trazer as ideias do a ideia do fordismo norte-americano então inclusive esse processo é um processo de deslocamento da população norte-americana do sul para o norte dos Estados Unidos e até para o litoral para o oeste também para o leste dos Estados Unidos vendo o mapa de frente o que começa a acontecer essa população negra em busca de melhores condições de vida porque aquela condição no campo sendo estigmatizado sendo menosprezado incomoda e obviamente não preciso nem dizer o porquê incomodaria então essa galera tenta buscar melhores chances de vida nos grandes centros urbanos onde vão ter indústrias florescendo lá e precisando de mão de obra barata e rápida em abundância bom acontece que essa população negra se desloca para lá e o Luik Vacan traz números dessa população olha só mais de um milhão e meio de negros migram do norte do sul para o norte entre 1910 e 1930 e mais 3 milhões entre 1940 e 1960 então você tem um deslocamento da população negra do sul dos Estados Unidos para o norte o que acontece quando essa galera chega no norte eles vão encontrar os melhores lugares para morar não começa a existir segundo o Luik Vacan um processo de segregação no aluguel de alguns lugares começa-se a não querer alugar lugares no centro lugares mais próximos ao trabalho para a população negra então começa existir um processo que eles vão chamar de cinturões negros ou os dos chamados black belts que vão ser bairros e regiões inteiras onde a população negra vai morar por ser um lugar mais barato e onde eles conseguiam encontrar lugares para morar não porque eles não buscavam no centro mas é porque no centro não queriam eles lá então eles começam a ser empurradas para as periferias para os lugares mais longínquos do centro o que vai fazer também com que esse pessoal essa população negra começa a sofrer o que o Luik Vacan vai chamar de job sailing que é um processo onde essa população negra ao mesmo tempo que ela não consegue os melhores lugares para morar ela também não começa a não conseguir os melhores empregos ela começa a encontrar ou empregos que são muito ruins ou elas não encontram emprego e nesse processo de não construir emprego o Luik Vacan vai começar a criar a tese dele nesses chamados black belts começa esse estrutural que ele vai chamar de gueto que são espaços locais e bairros onde a população que está totalmente desassistida ou está vamos chamando assim não é vulnerável mas precariamente incluída ela começa a se organizar começa a criar laços de solidariedade começa a criar instituições começa a criar uma certa sociabilidade que consegue manter o indivíduo nessa nova condição e daí ele chega nessa definição que eu vou colocar na tela de gueto e eu vou ler com vocês gueto é um dispositivo socioespacial que permite a um grupo estatutário dominante em um quadro urbano desterrar e explorar um grupo dominado portador de um capital simbólico negativo isso é uma propriedade corporal percebida como fator capaz de tornar qualquer contato com ele degradante em virtude daquilo que Max Weber chama de estimação social negativa da honra em outros termos um gueto é uma relação etno-racial de controle e de fechamento composta de quatro elementos estigma coação confinamento territorial e segregação institucional o que o Luíque Vacanta está tentando explicar para a gente é de que o gueto ao mesmo tempo que é uma saída para a sobrevivência da população negra norte-americana é também um instrumento um novo instrumento de dominação construído pelo estado ou pela população norte-americana para manter a população negra afastada então veja antes era o sistema escravista que fazia isso depois o sistema Jim Crow e agora a construção e obtenção dos guetos no livro nesse artiguinho do Luíque Vacant que eu estou pegando como referência ele vai dizer que essa constituição dos guetos ela é dúbia ao mesmo tempo que ela é um fenômeno que revela a dominação ou a condição de dominados da população negra ela é o instrumento que garante a sobrevivência dessa população certo vamos então agora para a última etapa e depois eu leio os comentários de vocês a última instituição peculiar que o Luíque Vacant identifica nos Estados Unidos que afeta principalmente a população negra são as prisões e ele vai chamar a prisão de gueto judiciário e é interessante essa reflexão teórica do Luíque Vacant mas é profundamente triste profundamente mas vamos lá o que acontece o Luíque Vacant apresenta aqui o seguinte esse crescimento industrial nos Estados Unidos chega a um ponto máximo onde já não consegue absorver essa galera já não conseguia antes e não consegue agora começa a acontecer então portanto um processo nos Estados Unidos que é o crescimento do setor de serviços agora não mais o setor industrial vai alavancar a economia norte-americana mas sim o setor de prestação de serviços então criação de tecnologia comércio e assim por diante nesse cenário então onde já está estabelecido oi 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 agora voltou voltou né só preciso saber onde eu parei me fala aí onde eu parei que daí eu volto agora voltou vou voltar na parte então que a gente comenta sobre a mudança agora acho que está com som né está com som agora agora está né está com som agora beleza então beleza então os Estados Unidos então tem essa alteração do setor industrial para o setor de serviços e aí você tem uma mudança também no Estado como assim o Estado antes era um Estado caritativo ele ainda buscava através de políticas sociais respaldar e conseguir dar uma certa sustentação para essa população negra norte-americana e outra população não é só a população negra que é pobre nos Estados Unidos tá mas o Luí que vai canaliza principalmente a população negra então você ainda tinha um Estado caritativo que cuidava dessa galera nessa mudança para um setor para um setor de serviços o Estado começa a gerar um certo caráter punitivista então o Luí que vai canal vai dizer que o Estado muda de caritativo para punitivista e nessa perspectiva punitivista o Luí que vai canal vai dizer que começa a existir um processo de law and order que é um processo de punição dos criminosos e esse processo de punição dos criminosos vai cair necessariamente sobre quem obviamente sobre a população negra que era aquela população que por conta dos jobs sailing tinha que fazer algum processo para conseguir sobreviver então ele vai começar a dizer que aquele processo de gueto ele também ganha um outro fenômeno que é o chamado gueto judiciário que no final das contas são as prisões vou mostrar a definição dele para vocês olha só a definição notemos em seguida as homologias estrutural e funcional entre o gueto e a prisão concebida como um gueto judiciário uma casa de detenção ou de pena é certamente um espaço à parte que serve para conter sob coação uma população legalmente estigmatizada no seio da qual essa população desenvolve instituições uma cultura e uma identidade desonrada que lhes são específicas a prisão também é portanto composta por esses quatro elementos fundamentais que formam um gueto estigma coação confinamento territorial e paralelismo institucional e isso por motivos similares o que o Luik Vakan está querendo dizer é de que aquela população que antes vivia no gueto e sofria e era e o gueto era explicado pelos mesmos processos essa população agora é deslocada para dentro das prisões e aí o Luik Vakan vai dizer que tem um boom depois da década de 60 década de 70 um boom na quantidade de pessoas presas nos Estados Unidos tanto que hoje ela é a principal população carcerária do mundo a maior população carcerária do mundo é a norte-americana se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse processo eu aconselho a assistir um documentário que tem na Netflix que chama 13ª Emenda esse documentário é muito bom ele vai mostrar e vai tentar explicar mais ou menos de uma maneira muito melhor que a minha obviamente como que esse processo nos Estados Unidos se dá o processo de encarceramento da população negra e a tese do documentário é de que o encarceramento da população negra é um novo sistema de escravidão de que a escravidão nos Estados Unidos nunca acabou e agora ela é ela é mascarada pelo sistema penitenciário norte-americano bom essa análise do Luik Vacan ela é muito forte se vocês lerem os textos é pesado mesmo é uma coisa pesada porque ele revela um processo cruel de estigmatização separação controle e menos preso de uma grande parcela da população norte-americana e ao fazer isso deixa de lado e deixa de fora uma parcela grande da população norte-americana para participar desse American Way of Life então e como que isso acontece até hoje bom eu vou ler um pouco os comentários de vocês que já está já avançando no tempo deixa eu ver aqui o Jonas falou que vale lembrar do João Pedro também que perdeu a vida pela violência policial no Rio é verdade Jonas analisar o processo de violência no Brasil também é necessário tem muitos autores que pesquisam mas dá para fazer essa conexão sim Jonas e aí o Guilherme falando que a galera pintava o rosto antes de tirar a foto exatamente isso Justin Trudeau que também fez esse processo aham ah e o Thiago também falando daquela série que chama Explicando na Netflix falando sobre essa questão exatamente tem isso mesmo aham é muito legal assim legal porque é importante para a gente observar não que seja legal o fenômeno tá mas exatamente essa parada da desvalorizar um bairro esse fenômeno é muito importante e e é isso e aí o Harley o Harley parabenizando eu também agradeço e a Fer falando que vai me procurar beleza gente então acho que é isso mais alguma coisa nos comentários aí acho que é isso né porque hoje a gente avançou bastante no tempo é uma hora e vinte já mas é que tinha bastante coisa para falar um tema bom para falar mas acho que é isso tem alguém mais alguma coisa para comentar aí vou tomar uma aguinha se não tiver nada a gente já encerra acho que é isso então pessoal então beleza nós deixa eu tirar a tag lá de cima nós encerramos por aqui então essa live hoje vocês viram que a câmera não desligou mas o som desligou ainda vem que a gente viu rapidinho obrigado pessoal que avisou aí e valeu Anne valeu todo mundo que sempre está acompanhando a gente aí espero que tenha sido bom para vocês essa discussão que a gente levantou super contemporânea e a gente se encontra na próxima transmissão que vai ser semana que vem aí acompanha lá nas redes né no facebook sociologia animada no instagram sociologia animada aqui sociologia animada também para a gente discutir para a gente pegar os temas e tudo mais valeu Lê que legal que você estava por aí valeu obrigado e é isso aí gente então muito obrigado aí pela participação de todos vocês como sempre obrigado pelos comentários pela participação super boa de vocês hoje foi bem bacana massa quando vocês participam com perguntas e tudo mais deixa isso aqui mais dinâmico obrigado Murilo é isso aí galera então acho que eu só agradeço beleza então valeu muito obrigado até a próxima tchau tchau